Alvo de inúmeras críticas de quem utiliza o transporte coletivo em Lauro de Freitas, as chamadas topiques apresentam estado de conservação crítico dos veículos. Sem muitas opções de transporte, os passageiros que utilizam as topiques reclamam da falta de segurança nos veículos. Tem carro que está acabado, vai cair nos pedaços. Que eu entro, eu tenho o peito, peito de caranguejo, mas não dá para carregar nem pouco. A cadeira é solta, as portas não abrem direito, às vezes tem que empurrar. E também o estado de conservação das topiques é muito ruim, o estado delas, de verdade. No caso da conservação delas, eu me sinto insegura, porque quando a gente passa por algum quebra-molas, algum buraco que tem na estrada, acaba que sacudindo a gente na hora. Então tem idosos, pessoas com crianças de colo que muitas vezes se sentem, ficam em uma situação ruim na hora que estão dentro da topique. Outra queixa comum entre quem utiliza o transporte é o tempo de espera nos pontos. É quem mais chega nos pontos. O problema é que demora nos pontos, fica plantada no ponto. Às vezes passa dois, três carros e a gente ainda está no ponto. Eu não sei qual é o sistema, qual é a regra deles, que é uma competição muito grande, aí de vez em quando sim, demora. Além do desgaste físico com o tempo, as topiques não respeitam os locais próprios de parada, muitas vezes atrapalhando o trânsito de carros. Em agosto de 2017, a Prefeitura lançou a proposta de modernização do transporte público de Lauro de Freitas, prevendo ainda a integração com o metrô. Porém, dois anos depois, pouca coisa mudou na realidade do transporte alternativo na cidade. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Prefeitura, porém não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria. Legenda Adriana Zanotto